O Instituto Terra cresceu. Depois de 25 anos recuperando a área de nossa RPPN, expandimos nosso trabalho um total de mais de mil hectares. Restauração do zero em uma área totalmente degradada, que logo se tornará uma jovem floresta. Com a água, árvores nativas da Mata Atlântica e biodiversidade aqui na bacia do Rio Doce. E o plantio já começou por aqui. Estamos aqui numa área que era pasto, e hoje nós estamos trabalhando nela, iniciando o plantio aqui. Nesse estágio inicial, a gente começa com um ótimo preparo de solo, que é fundamental para um desenvolvimento da floresta. Então, tivemos aqui preparo de solo a partir de sulcos realizados por máquinas e, posteriormente, a nossa equipe vem fazendo o plantio das mudas que são produzidas no viveiro do Instituto Terra. Nesse primeiro momento, entra nesta área mudas de recobrimento, são aquelas espécies que crescem mais rápido, que fazem uma cobertura de solo bem mais rápido. Depois, nós iremos plantar espécies de crescimento mais lento, são espécies que irão ocupar aqui o docel da floresta, a parte mais alta. Essas espécies, elas precisam de um ambiente mais sombreado. E essas primeiras mudas que estamos plantando, elas têm essa função. Estamos plantando num período sem chuva, mas com irrigação, para que, quando houver a chuva, essas mudas já estarão aqui, já mais adaptadas, já enraizadas, por meio dessas regras que estamos fazendo. Das mudas de recobrimento à diversidade, temos um longo desafio pela frente. Continue acompanhando o plantio dessa nova área aqui pelas nossas redes.